África Ô Amanda, pode vir junto com a Ana Ô Gisele, pode vir junto com a Kelly Ô Laís, pode vir que eu te faço feliz É bacana se for junto com a Ana Sou da noite, sou da farra Só gosto de beber da cara Sou da noite, sou da farra Só gosto de beber da cara Sou da noite, sou da farra Só gosto de beber da cara Sou da noite, sou da farra Foi assim, foi assim, foi assim Foi assim que a morena me deu Foi assim que a loirinha me deu Foi assim que a menina me deu Foi assim, foi amor Foi assim que a morena me deu Foi assim que a loirinha me deu Foi assim que a menina me deu Foi assim Rapaz, essa onda é boa, hein? Ô, Mário, certeza, moral! Pode vir junto com a Ana, ô, Gisele Pode vir junto com a Kelly, ô, Laís Pode vir que eu te faço feliz, é bacana E se for hoje, tô com a Ana Eu sou da noite, sou da farra Só gosto de bebida cara Sou da noite, sou da farra Só gosto de bebida cara Sou da noite, sou da farra Só gosto de bebida cara Sou da noite, sou do tipo Foi assim que a morena me deu Foi assim que a lourinha me deu Foi assim que a menina fofinha Todo mundo me deu, me deu Foi assim que a morena me deu A fantasia, a loria, 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 a loria